Olá amigos, eu tenho o prazer de estar aqui dentro do laboratório nas instalações da Black School USA aqui no Brasil para fazer o teste de solubilidade das nossas proteínas, de três das nossas proteínas, né? Nós vamos seguir aqui com o teste na coqueteleira para mostrar como os produtos Black School dissolvem bem, as proteínas mais concentradas do mercado, a Black School não adiciona lecitina de soja nos seus produtos para melhorar a solubilidade e outra coisa que a Black School não faz é o amino spike, algumas empresas têm o mau hábito de adicionar aos seus suplementos proteicos aminoácidos não essenciais para que em possíveis testes de gramagem apareça a quantidade de proteína descrita no rótulo do produto. Só que isso não traz benefícios para a sua saúde, tampouco ajuda no seu metabolismo proteico e no aumento da sua massa muscular. Então nós vamos seguir aqui com três suplementos da Black School. O primeiro é um blend de proteínas, o Protein 7 Blend. O Protein 7 Blend é um produto que você pode utilizar entre as refeições para complementar proteicamente a sua dieta. Você pode fazer cinco refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar normalmente. Nas refeições intermediárias, por exemplo, utilizar o Protein 7 Blend. Aqui está mostrando que quatro colheres de sopa do produto fornecem 25 gramas de proteína. Então a gente vai seguir aqui com a recomendação do rótulo, que é aproximadamente 150 ml de água para quatro colheres de sopa do produto. Então vamos lá, Protein 7 Blend, Black School, quatro colheres de sopa do produto, 40 gramas de proteína. Desculpe, quatro colheres de sopa do produto, são 40 gramas, dentre as quais 25 gramas de proteína. Como recomendação pessoal, tá? Isso é um hábito meu, pessoal, eu sugiro sempre, coloque primeiro a água na sua coqueteleira e depois o pó, né? Protein 7 Blend da Black School. Solubilidade do produto. Você coloca 150 ml, se você gostar de um produto mais consistente, 180 ml, se você preferir aquele shake não tão grosso, digamos assim, né? Vamos seguir com o nosso teste. O próximo produto é a Whey 3 HD. A Whey 3 HD é um suplemento para você utilizar preferencialmente na primeira refeição, todos os dias, e também no seu shake pós-treino. No rótulo diz, quatro colheres de sopa também, 40 gramas, fornecem 32 gramas de proteína. Então vamos lá, mais ou menos 150 ml do produto, desculpe, 150 ml de água para quatro colheres de sopa do produto. Quatro colheres de sopa, 40 gramas, vão te fornecer 32 gramas de proteína. Vamos lá. Whey 3 HD, uma Whey que tem, assim, além do sabor, que eu sou suspeito para dizer, um custo-benefício excelente. Linha caveira preta, proporcionou, né, o acesso dos produtos Black School a todas as pessoas, né? Coqueteleira, Whey 3 HD, Black School, linha caveira preta, sabor chocolate. Olha aí, teste de solubilidade do produto. Whey 3 HD. E agora, a Whey 4 HD. Whey 4 HD, um produto da nossa linha Premium, um produto que é um mix de proteína concentrada e isolada do soro do leite, que você pode usar de manhã, pós-treino e também nas suas refeições intermediárias. O Whey 4 HD, a recomendação é entre 120 e 180 ml de água para cada um scoop do produto, que vai ter 20 gramas de proteína. Um scoop do produto, 26 gramas. 20 gramas de proteína serão fornecidas. Então, vamos lá. Um pouco mais de 150 ml de água. E agora, o Whey 4 HD, teste de solubilidade, sabor cookies and cream. 26 gramas de Whey 4 HD, 20 gramas de proteína. Solubilidade na coqueteleira. Colocar água antes é um hábito pessoal. Bater assim de cabeça para baixo também. Segurar a tampa, procedimento de segurança. Whey 4 HD, teste de solubilidade. As proteínas mais concentradas do mercado. Sem lecitina de soja adicionada. Never aminio spiking. Black school. No feelings, just results.